O UEL mantém baixa taxa de abstenção no vestibular 2024. Em coletiva de imprensa na tarde de hoje, a reitora da UEL, professora Marta Fávaro, comentou sobre os dados desse primeiro dia de provas na segunda fase do vestibular. O nosso índice de ausência foi um índice baixo, comparativamente à outra edição do vestibular. Nós tivemos apenas 511 ausentes, 7.2. Isso é muito bom, mostra também uma relação de pertencimento dos nossos estudantes que fizeram a primeira etapa, foram aprovados e vieram agora para o segundo momento. Nós temos ainda algumas provas que acontecerão segunda e terça. Para terça-feira são alguns cursos específicos. A nossa expectativa é que todos se mantenham calmos, calmos, durmam muito bem depois da prova de hoje, para que eles possam vir para o restante do vestibular, para que eles tenham sucesso. Que é o que nós esperamos, que todos os nossos estudantes, que vêm na expectativa de serem também pertencentes à comunidade UEL, que o consigam. A coordenadora da COPS, professora Sandra Garcia, também participou da coletiva. Ela destacou os temas e os formatos cobrados na redação deste ano. Nós tivemos dois temas, duas propostas. A primeira, falando sempre que a UEL utiliza um tema atual, é a crise da água no mundo. Então, foi apresentado um texto e depois alguns gráficos, mostrando a situação que nós estamos vivendo no mundo em relação à atualidade, mas também o que virá posteriormente. Daí era um texto dissertativo e argumentativo. E uma segunda proposta, que é muito de acordo também com o que os estudantes vivem nesse momento, que é o gerenciamento do tempo. Então, ele teria que completar o pensamento, é um texto também inicial, e o candidato teria que completar esse pensamento. Então, duas propostas muito importantes, atuais, e que, com certeza, os estudantes têm domínio disso para poder falar. Nós avaliamos que tudo correu bem. Lógico que sempre tem algum candidato que chega sem o documento, mesmo a gente tendo o plantão. E até é importante a gente falar que amanhã nós teremos plantão novamente. Então, se algum candidato perder o documento de hoje para amanhã, ele pode vir aqui de manhã, trazendo o boletim de ocorrência, para que a gente possa fazer uma identificação para ele. Então, mas acontece. Eu atendi uma estudante hoje ali, eu como mãe fico com o coração doendo, mas ela, do interior de São Paulo, ela esqueceu no hotel a identidade dela. Daí não tinha como fazer. Eram 13 horas e 55 minutos, não dava mais tempo de fazer o boletim de ocorrência, e ela perdeu a prova. Qual o horário do plantão amanhã, professora? Das 8h30 até as 11h30.